Música Verão rolando muita diversão nas praias, mas também em Natal e em todo o Rio Grande do Norte. Você já sabe o que fazer neste fim de semana? Confira agora as dicas do nosso Agendão. Música O Bloco da Madame é a atração do projeto Catita Cultural neste fim de semana. O grupo promete uma noite de muito samba. A entrada é gratuita. Música No bar só mais uma em Ponta Negra é Igor Dantas que comanda o som da noite. O cantor promete não deixar ninguém parado. A cantora pontiguar Jaína Elne solta a voz na boate Vogue neste fim de semana. O show tem início às 10 da noite. Música Em Pirandia a animação está grande com o veraneio. Neste fim de semana um dos destaques da programação é o show na Arena Eco Max. Bel Marques é uma das atrações. Música Já em Muriú, no litoral norte, é o grupo Saia Rodada que promete fazer a festa neste fim de semana. Música O talentoso André Rangel leva o seu repertório e a sua bela voz para o bar só mais uma neste fim de semana. O show será a partir das 7 horas da noite. Música 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 Êxodo Deuses e Reis é nossa dica de filme para o fim de semana. O longa é uma adaptação da história bíblica do Êxodo, segundo o livro do antigo testamento. O filme narra a vida do profeta Moisés, nascido entre os hebreus na época em que o faraó ordenava que todos os homens hebreus fossem afogados. Moisés é resgatado pela irmã do faraó e criado na família real. Quando se torna um adulto, Moisés recebe ordens de Deus para ir ao Egito, na intenção de liberar os hebreus da opressão. No caminho, ele deve enfrentar a travessia do deserto e passar pelo Mar Vermelho. Vale a pena assistir. Música 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 Um maravilhoso fim de semana, não esquece também de acessar o nosso blog. Na próxima sexta a gente se encontra aqui com mais um Agendão, até lá! Tchau!